Eu quero ver essa torre aqui rapaziada, essa aqui, não é possível isso aqui, talve só galera, vamos trazendo mais uma partida hoje pra vocês e dessa vez estamos de trindão aqui no top e novamente trazendo o trinda com a estratégia trinda fixo no top, exatamente a mesma estratégia que a gente aplica no Nasus, só que com o trinda a gente conseguiu aplicar de uma maneira mais forte pelo simples fator de ele não precisar de situações tão específicas pra conseguir fazer essa estratégia, o que acontece? A gente faz vida pro trinda, faz crítico, ele é o único campeão que consegue chegar a 5 mil de vida, pelo menos agora com a atualização com 100% de crítico. Vou tá explicando isso mais pra vocês, é onde a gente vai entrar, vai destruir a torre e o inimigo não vai poder fazer nada quanto a isso, é muito divertido, no mínimo divertido, quero que vocês fiquem até o final pra vocês entenderem exatamente o que significa esse trinda fixo no top, vou explicar as builds e as novas runas que são totalmente diferentes e é isso aí, beleza rapaziada? E antes de mais nada, obviamente eu tenho que comentar sobre isso, não esquece rapaziada, grupo de palpites pra vocês ganharem dinheiro, o grupo que eu criei pra ajudar vocês financeiramente, ainda tá de graça até dia 1º de dezembro, depois vai ter o grupo VIP e vai ter o grupo gratuito, beleza? Então, se vocês quiserem participar é só me chamar lá no Instagram, o que que é isso? Bom, se vocês quiserem participar é só me chamar lá no Instagram, beleza? Eu vou tá passando os procedimentos pra vocês entrarem e é isso, ok? Vou deixar um feedback aí do lado aí pra vocês, pessoal feliz, conseguindo pagar as contas de casa, luz, água, aluguel, internet, plano de saúde, é só vocês verem os prints aí, só com o dinheiro lá do grupo, beleza rapaziada? Eu sempre falo pra vocês, confie em mim, que eu tô fazendo a boa pro pessoal, tanto que eu compartilho aqui no meu YouTube principal, boto minha cara tapa aqui porque realmente é um negócio que eu fiz, tô ajudando a galera, então... Quero que o máximo que eu consiga extrair de pessoas daqui pro... porque eu só compartilho aqui, né? Eu divulgo aqui pra vocês pelo simples fato de ser o pessoal que me acompanha, que me assiste, né? Então eu quero meio que retribuir ajudando o pessoal daqui, então só sucesso pra nós. Só vocês dão uma olhada aí no feedback aí, feedback aí do pessoal que é interessante, né? Vocês veem aí que é importante, né? Porque como não dá pra digitar lá no Telegram, a galera me chama lá no Instagram pra falar, né? Ah, Marlon, agradecendo e tudo mais. Se vocês verem, tem gente aí que ganha 400, 700, 600 reais em apenas um dia. Ah, que droga. Aí, eu queria conseguir o item. Tranquilo. Então era isso, me chamem lá no Instagram, MarlonJLPK, e é isso, beleza? Tô de bola, consegui me matar aqui, bem tranquilo, dei um coverzinho na Mumu, e é isso. Ah, ainda bem que a Mumu virou, né, rapaziada? Se ele não vira ali, eu ia me ferrar. Vou deixar meu Instagram aqui no canto pra vocês, beleza, gente? Não tem muito segredo, não. Pra ser mais simples, pra explicar mais por cima sobre o grupo, é um grupo que eu criei de palpites, onde vocês entram no grupo, vocês ficam acompanhando lá, tipo, de manhã eu vou lançar, tipo, num jogo que tá acontecendo de manhã, à tarde, à noite, é, tipo, acima de um gol o primeiro tempo. Aí vocês olham lá, acima de um gol o primeiro tempo, eu boto o link, vocês clicam, boto acima de um gol o primeiro tempo, o valor que vocês querem naquele palpite, e GGzada, pô, não tem segredo, rapaziada, bem tranquilo. Encerramos esse mês com 25 unidades na frente. A galera que já acompanha isso, já entende, sabe o que significa 25 unidades, né? Isso, basicamente, tu aprende lá dentro do grupo. Tudo tu aprende lá, obviamente, até porque tu tem dois suportes. Então, é isso, beleza, gente? Bem tranquilinho, e é isso aí. Confia em mim, eu tô fazendo a boa pra vocês. Quero estacar aqui. Ah, foi muito tarde. Droga, mano, como é que ele... Eu tô de bota e eu não consegui chegar primeiro que ele, pô. Vocês viram, eu tava de bota e eu não consegui alcançar ele, que agonia, pô. Tranquilo, eu tô de red e blue, vou só farmar agora mesmo. Bom, vamos agora pro vídeo, eu vou explicar pra vocês o que significa esse trenda fixo no top. Vou até deixar as runas aqui, porque eu vou explicar pra vocês, porque isso exemplifica bastante as runas que a gente vai fazer. É importante. E a Evelyn tá aqui. Eu vi o barulhinho dela. Beleza. Bom, primeiro ponto. Aperso dos mortos-vivos. Por que Aperso dos mortos-vivos, rapaziada? Ah, eu acabei não falando. Tenho um milhão e meio de maestria de trenda, né? Já peguei, eu acho, platina 2, platina 1 de trenda. Nunca peguei, sim, pra pegar ele até diamante, né? Eu peguei com outros personagens, Nasus e Sete, que são os meus bonecos principais, né? Mas eu tenho uma noçãozinha básica, assim, do trenda. Bem básica mesmo, não nada muito incrível. E é isso, beleza? A gente vai fazer Aperso dos mortos-vivos por quê? Pra gente ir escalando vida. A gente precisa de vida nesse trenda. Por isso que eu quero... Aí, tranquilo. Por isso que eu quero estacar bastante vida. Por quê? Quanto mais vida a gente tem, mais dano a gente vai dar na torre. Vocês viram o dano que a gente deu na torre aqui? Exatamente, basicamente é isso. O que a gente quer fazer. A gente quer causar muito, muito, muito dano na torre e não demolir. Só que o trenda tem um diferencial do Nasus nessa estratégia. O trenda consegue ficar 5 segundos batendo direto na torre, porque ele tem a ult que deixa ele imortal. Aí, peguei vida. É só isso que eu queria. Peguei mais vida. Toma. Aí, recuperei um pouco aqui e vambora. Esse trenda não vai ser bem... Vocês têm que saber. Só pra pegar o bagulho. Peguei mais de novo. Aí. Beleza. Ah, trolou e eu matei, né, pô? Se a Evelyn não estiver aqui, agradeço. Vocês viram ali que toda hora eu tô batendo no Shen, rapaziada? Por quê? Porque eu quero estacar o aperto morto dos vivos. Sempre que eu dou... Sempre que eu dou essa... Esse daninho nele. Olha o dano que a gente causa na torre. Largado aqui, né, pô? Beleza. A mumuzada vai pegar o Red ali. Ah, ele vai fazer arauto quando eu tô indo base, mano. Esses caras fazem arauto totalmente aleatório, mano. Olha lá a Evelyn, lá, ó. Beleza. O que a gente vai fazer? Terminar nosso primeiro item, que vai ser esse aqui. Na verdade, a gente pode fazer a bota de velocidade de ataque no começo. Vai ser um pouquinho melhor pra nós, porque a gente precisa dessa ênfase na velocidade de ataque. Bom, vou explicar pra vocês. Primeiramente, aperto morto dos vivos. A gente quer escalar muita vida. Quer fazer muita vida pra Trinda. Por quê? Ele tem a passiva do crítico. A gente consegue fazer 100% de crítico com apenas 3 itens. Então, já começa por aí. Aqui a gente vai poder molir. Condicionamento pra gente ganhar mais armadura e resistência mágica. Pra gente ficar mais tanque ainda. Pra gente poder ultar mais cedo. Mais depois, no caso, né? Crescimento excessivo pra gente ganhar mais vida. Transcendência pra gente ganhar redução em tempo de tia carga. Que é bom pra gente ter no nosso E aqui. Oh, droga. Não tô conseguindo farmar. Aí. A Evelyn tá aqui. Vou ter que sair. Pelo menos é pra estar por aqui. Nossa, mano. Sério? Eu não crito uma vez. Aí. Ah, meu galo. É isso aí. Tem que flechar mesmo. E o bom do Trinda, com a Perse do Marte dos Visos, que a gente pode se tacar toda hora, né? Ó. Ó o dano. Ó o dano que a gente causou na torre, né, pô? Vou dar uma guardada aqui. Eu queria uma planta aqui, se eu conseguisse. Tem que cuidar da Evelyn, né, cara? Ela vai me matar a qualquer momento. Beleza. Isso aqui salvou um pouco a gente. Deixa eu ver. Tá tranquilo, pô. Ok. Ah, não tava estacada ainda. Que dó. Alô, droga. Deu ruim aqui pra mim, pô. Se eu não ultasse aqui nele, dava pra matar ele. Bem de boa, pô. Eu tô de Ultimate Ignite. Ele vai ter que vir por trás. Vou tentar curar um pouco mais de vida aqui. Bora, mumuzada. Ah, mumuzada jogou muito, pô. Bom demais. Estaquei indo um pouquinho de... De... De Aperto Mortos Vivos. Beleza. Tô ficando bem forte. A gente já vai terminar nosso primeiro item. Acho que aqui a gente já consegue... Ainda não. Ih, a Evelyn tá vindo por onde será? Será que é por aqui? Ela tá vindo por trás. Então tá de boas. Ela tá vindo pela Alena, então por isso que ela não conseguiu me matar. Tranquilidade. Beleza. Bom, por que que esse item aqui, gente? A gente vai estacar o coração de aço com a Perzo Mortos Vivos. Porque os dois vão escalar vida pra gente. Beleza? Então por isso que a gente faz essas duas situações. A gente vai ganhar vida no coração de aço, né? E não a Perzo Mortos Vivos. Por que que o Trindamere fixo no top ficou mais roubado? Pelo simples fato de agora ele conseguir ter vida infinita. Então a gente vai ter 100% de crítico, 5 mil de vida. E quando a gente chegar na torre pra destruir ela, os caras vão bater na gente. Até tirar os 5 mil de vida, a gente ainda vai ter a nossa ultimate. Então é muito, muito quebrado. Cara, eu não queria fazer esse arauto, rapaziada. Bem na moral, mano. Eu só queria a Perzo Mortos Vivos. Relaxa. Aí, peguei. Peguei mais uma vez, né? Vocês viram que eu vou batendo aos pouquinhos, né, rapaziada? Vou guivar esses primeiros drag, pô. Ó. Só estacando, rapaziada. A cada vez que eu bato nele, eu ganho 5 de vida máxima, pô. Toma. Tranquilo. Estou destruindo a torre aos poucos, né, mano? Ok, primeira torre do jogo foi minha. E vambora. Estou ficando bem em tanque pelo simples fato de estar estacando bastante a Perzo Mortos Vivos. Toda hora vocês têm que estar batendo no inimigo, gente. Pra estacando desde o começo dessa vida, beleza? Queria pegar esse blue, mas o Amumu não vai estar aqui pra me dar cover. Então eu vou só guivar. Por enquanto eu vou só guivar. Beleza. A Evelyn tá lá por baixo. Dá pra fazer esse blue bem de boas. Qual é o que é, Shen? Aí não, né, Shen? Aí não, né, meu galo? Ai! Estou de fantasma. Não busca não, não busca não. Tranquilo, tranquilo. Vambora, gente. Vai aparecer um Ione do nada ali, gente. Tranquilo, a gente terminou nosso primeiro item. Por que que esse item vai ser muito mais interessante pro Trinda também? Pelo simples fato de a gente conseguir dar um dano maior, né? Por quê? Ele vai meio que ter o demolir no inimigo. Então a gente dá esse dano junto com o crítico. Beleza? O próximo item que a gente vai fazer... Cadê? Cadê ele? Cadê? Cadê o nosso item? É Hidra Raivosa, rapaziada. É esse item aqui, ó. Por que esse item, gente? Pelo simples fato de quanto mais vida, mais AD a gente tem. Então a gente vai ficar escalando vida. E detalhe, o Trinda tem uma passiva no Q dele que a gente ganha 30 de AD a mais. Então a gente tem 30 de AD a mais pela passiva. Beleza? Tem mais vida pelo simples fato do Aperto dos Mortos Vivos e do Coração de Aço. E com isso a gente ganha mais AD a no Hydra Raivosa. Que vai me dar mais vida e mais AD também. Só pelo simples fato do item, beleza? Então, basicamente é isso. Tamo com a nossa build. Depois que a gente termina o Coração de Aço, isso fica bem mais interessante. Porque a gente começa a estacar mais rápido a vida. Aqui eu faço a parte da Hydra aqui de dar dano em área. Porque vocês conseguem explitar bem melhor, né? Consegue dar dano em área. Isso é muito legal. Ali eu estaquei. Estaquei duas vezes, vocês viram? Ok. Vazei daqui, né, pô? Eu dei... Eu consegui estacar ali. Vocês viram que eu consegui estacar nele e nela, né, gente? O Coração de Aço, né? Só que eu estou muito tanque. Estou com 3.300 de vida. Então é muita coisa, gente. E eu só vou escalando. Quanto mais o tempo passa, mais eu vou escalando, né? O problema é que a Evelyn fica invisível, né, mano? Isso é um porre, né? Ah, mano, que droga, né? Ela estava aqui de novo, velho. Ah, não foi base essa piranha, né, mano? Tranquilo, tranquilo. Eu queria estacar o item nele. Infelizmente, eu queria estacar o item nele. E é isso. Não tinha muito o que fazer ali. Eu só queria estacar o item nele. Porque se eu consigo, eu conseguiria matar ele, né? Pegar essa kill e daí se eu morresse, não teria problema. O Amu também foi pro bot e nunca mais voltou, né, rapaziada? Não, não, não. Guivou tudo. Tá lá agora. Agora ele deu uma passadinha no top. Deixa eu ver. Tá querendo atenção. Ah, os caras estão se xingando já, mano. Beleza. Vou voltar pro meu top. Vou continuar estacando, né? Eu, particularmente... A gente tinha que ter puxado e batido na torre. Aqui eu dei uma trollada, né? E eu também tava sem ultimate, né? Eu tinha que ter usado a ultimate pra levar a torre. Que é um negócio que eu não fiz, né? Mas eu vou fazer agora. Ah, eles deram visão pro Shen. O Shen sabe que eles tão ali agora. Mas tranquilo. Vou conseguir levar um pouco dessa torre. A gente maximiza o quê? Depois a gente maximiza o E, beleza, gente? Krita quando não é pra kritar, né, mano? Que agonia. Beleza. Eles vão fazer drag e eu vou levar essa torre aqui. Eu quero dar o dano aqui, ó. Olha o dano aí, rapaziada. Nossa. Pouco dano. Pouco dano. Pouco dano. Tranquilo. Estaquei duas coisas. É, a Mumu vai ficar lá, né, mano? O a Mumu meio em sapo, né, mano? Beleza. Fechei aqui. Tem que esperar os mini aqui, a Mumu. Tá chegando, tá chegando. Nossa, o cara tem visão, pô. Não é possível que o cara tenha visão de tudo. Tem bastante de vida, ó. Tem um mil e quatrocentos de vida, pô. Olha o dano. Puff. Opa. Largar. Vamos largar. Beleza. É isso. Eu não vou conseguir fazer isso aqui. Deixa quieto. Beleza. Beleza. Levamos um torre, destacamos um pouquinho o nosso item. Vou formar um pouco da jungle aqui. Pra não ficar muito parado. Até porque eu tô com a Tiamat, então eu dou bastante dano em área aqui. Pra fazer isso aqui é bem fácil. Vocês tem que entender que a gente prioriza primeiro. A gente prioriza primeiro esses dois itens e depois a gente vai pro crítico, tá, gente? Esses dois itens é muito essencial, pelo menos pra estratégia funcionar no começo. Peraí. O problema é que agora eles estão pro top, né? Eu vou ficar na lane mesmo. Esse Trina não é muito de teamfight. Ele vai ser aquele cara irritante que vai chegar na torre e vai destruir ela com dois tapas. Então... E o mais interessante, quando o time chegar pra te parar, vocês ainda vão ter ultimate por 5 segundos pra levar mais a torre ainda. Vamos, o U tá na lane, cara. Ele tá farmando o que era pra eu farmar, cara. Que agonia, mano. Nossa, ainda tem torre aqui, mano. Ah, se a gente tivesse a largar depois, teria dado bom isso aqui. Beleza. Bora puxar. Estacou. É importante que estacou, né? Aí, pronto. Aqui não tem muito o que fazer, né? Pelo menos não agora. Vou dar uma ardada aqui. Ué? Sei lá o que essa Sona tá fazendo. Eu não consigo splitar, mano. Sempre tem alguém na lane comigo, né? Vocês já perceberam, rapaziada? A Sona veio farmar no bot do nada. Eu vou só givar aqui lá no top, lá. Nossa, tinha um Baron sendo feito lá, mano. Uma musada God, pô. E eu vou continuar farmando aqui. Beleza. Eu consigo levar isso aqui, mano. Olha o dano que eu vou causar na torre, gente. É muito gritante isso aqui, mano. E isso aqui é muito roubado. Pelo menos pro Trin é muito roubado. Porque isso aqui só vai ficar pior, gente. Isso aqui só fica pior quando mais o jogo passa. Que a gente vai ganhando mais e mais vida. Ih, tem uma Heaven aqui. Pô, bem de boa. Só farmando, mano. Beleza. O Yasu tá levando tudo lá. Deixa eu ver o próximo item que a gente vai fazer. Cadê? O próximo item que a gente vai fazer vai ser esse aqui. Se bem que a gente poderia terminar já os itens de vida. Não teria problema. Por quê? Qual que vai ser os nossos itens, gente? Eu já vou falar agora antes que acabe o jogo. A gente vai fazer o... Cadê? Cadê? Aqui. A gente vai fazer o Adagas Rápida. Beleza? Ela substituiu o Gumi. Então a gente vai fazer Adagas Rápida. Vai fazer a Dançarina. E vai fazer Colhedor de Essência. Beleza? São esses três itens que a gente vai fazer. Crítico. O último item de vida a gente pode fazer um item como Armadura de Warmog. Pode ser, não tem problema nenhum. Pode ser até o Corrente de Anatomas pro nosso Split na torre também ser muito forte. Olha só, a gente tá com 5 mil de vida. Quando a gente fica full fúria, a gente vai pra 60% de crítico. 60% de crítico. E com dois itens a gente já fica 100% de crítico, rapaziada. Deixa eu botar isso aqui no Shen, talvez. Tá nele mesmo. 5 mil de vida. O drag vai nascer agora. É um drag da montanha. Eu queria esse drag, pô. Mas ninguém tá por aqui, mano. Como é que pode? Tá todo mundo de boa. O Yasuo tá pelo top. Sendo que a gente tá de Baron. Sei lá, mano. Ah, tá. Óbvio que tem um Shen, né? Pra ajudar o cara, né, mano? Ah, mano. Tô totalmente solo aqui. O Yasuo vai splitar. Lá a gente vai pegar esse drag, pelo menos. Esse drag vai ser nosso. Bem tranquilo. Vou fazer o Red aqui. Eu consegui estacar o item nela. Isso foi bom, né, gente? Conseguimos estacar o item nela. O Aperes Mortos Vivos e o Coração de Aço, né? Se eu tivesse de Red, teria sido bem melhor. O Yasuo fazendo a boa. Eu consigo matar ela aqui agora. Nem precisei eu, tá, pô. Só quero o item. Só quero o item. Muito tanque, né, pô? Muito tanque, né, gente? Vocês viram essa paulada que eu dei no item do Coração de Aço? Porque o combo crítico com o Coração de Aço. Por isso que eu dei esse dano nela, gente. Vocês viram? Essa combinação no Trinda é muito forte, pô. É muito forte. Porque vocês vão dar aquele dano massivo de mil do Coração de Aço. Quanto mais o jogo passar, obviamente. E junto com o crítico e AD do Trinda. Que ele já vai ter um AD a mais, pelo simples fato da passiva do Q. E é isso. Beleza. Aqui, vou fazer aqui. Então, depois que vocês terminam esses três itens, vocês já ficam muito quebrados pelo simples fato que vai ser muito difícil de matar o Trinda. Vocês vão conseguir farmar muito fácil. Vão conseguir dar muito dano na torre pelo simples fato de ter o Aper dos Mortos Vivos, ter 5 mil de vida, ter o Corrente de Anátomas e ainda ficar 5 segundos imortais em cima da torre. Beleza? Vocês podem fazer mais vida? Pode. Não tem problema nenhum. Vocês vão ficar mais gritantes ainda. Mas eu gosto do Fugorzinho. Porque a gente vai causar mais dano na torre. Beleza? Por quê? Quando a gente apertar o Q ou girar ou algo do tipo, a gente vai dar um dano a mais. Isso eu acho muito interessante. Quando a gente girar e dar um auto-ataque, a gente vai dar um dano a mais no Fugor. Isso é muito bom pra explitar também. Mas vocês tem que entender que esse Trinda não serve pra teamfight, tá, gente? Simplesmente vocês vão ter que ver uma abertura de chanela pra explitar, né? Onde vocês vão chegar na torre e vão... E vão chegar... Tipo, esse Trinda vai ser muito mais roubado do que um Trinda full crítico e explitando, pra vocês terem uma noção. Porque olha só. Shen. Vamos dar um exemplo no Shen. A gente tá com 5 mil de vida. Ele não vai conseguir parar, gente. Mas se a gente tivesse full crítico ou com 1 mil de vida, talvez ele conseguiria parar. Porque ele é counter de Trinda. Então, essa é a moral. Então vai tu, né, pô? Não vai tu, vai tu mesmo. Eu não tomo dano, pô. Eu não tomo dano, não adianta. Eu não tomo dano, pô. Não adianta, eu não tomo dano. Então era isso, rapaziada. Quis mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Queria dar só um dano nessa torre aqui, ó. Só um. Olha isso, mano. Olha o dano que eu causei na torre, pô. Toma. Então era isso. Queria mostrar um pouco desse Trinda pra vocês. O Trinda fixo no top, onde a gente vai conseguir splitar muito melhor. 5 mil de vida. Vou deixar a build completa aqui pra vocês. A gente vai conseguir mais de 5 mil de vida. Na verdade, a gente conseguiu 5 mil de vida. O jogo acabou rápido aqui, né? A gente deu o GG bem rapidinho. Foi um snowball. Mas a gente consegue fazer 6 mil de vida pro Trinda. Tranquilo. Eu já fiz 6 mil de vida pra ele. E 100% de crítico. Então, vocês botam um Trinda. Com 6 mil de vida. 100% de crítico. Com a Dagas de Navora. Que a gente vai ficar girando toda hora. Porque a Dagas agora é diferente um pouco, né? Na questão de critar e de conseguir retorno de tempo de carga. Que a gente vai critar e já vai poder girar ao mesmo tempo, né? Até porque a gente vai fazer alguns itens de redução em tempo de recarga. Então, basicamente, é isso. Vocês vão ter 6 mil de vida. 100% de crítico. Vão ter o Fugor. Então, sempre que vocês girarem, vocês vão dar um dano muito, muito, muito forte na torre. Porque vocês vão ter muita D. Pelo simples fato de ter muita vida junto com a Hidra Titânica, né? Então, o cara vai chegar. Vamos supor, vocês estão contra um... Um... Um tanque no top. Ele não vai conseguir te parar. Ele vai ter que tirar 6 mil de vida. E depois vocês têm uma ultimate de 5 segundos ainda. Então, vocês não conseguem ser parado. Isso pra fazer backdoor é muito roubado também. Já fiz backdoor com esse Trynda, né? Com 6 mil de vida. Então, é muito quebrado mesmo. Então, eu quis trazer pra vocês esse Trynda. É um Trynda diferente. É um Trynda específico. Pra quem gosta de jogar de tanque com campeões tanque, esse Trynda aqui é uma boa escolha. Pelo simples fato de ele ser muito melhor do que muitos tanques. Porque ele vai ter 6 mil de vida. E vai ter 100% de crítico. E ele também tem aquela questão de poder dar engage, né? Sair girando, né? Conseguindo sair do matinho fight também. Ele é muito bom pra isso. Atravessar paredes e tudo mais. Ele tem um W pra dar lentidão. Pra dar um possível chase, né? E tem a ultimate 5 segundos de imortais. Então, ele consegue ser um tanque muito mais efetivo que vários tanques. Que nem o Shen ali. Shen é daquele jeito. Não tem muito o que fazer. Mas o Trynda consegue impactar bem mais. Então, eu quero que vocês que assistiram até agora, até o final mesmo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa build, beleza? Um make off tanque com full crítico, beleza? Comenta se vocês acham realmente que fica viável. Ou vocês acham que Trynda é full crítico e acabou. E ele é mais efetivo assim. E não tem outro Trynda possível de fazer. Comenta aqui embaixo, rapaziada. Ou comenta alguma build que vocês acham que daria mais impacto nesse Trynda fixo no top, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês. Até porque se vocês comentarem aqui embaixo, eu vou saber que vocês assistiram até o final. Então, eu vou dar uma moral, conversar com vocês, trocar uma ideia, beleza? É muito importante isso. Então, vamos trocar uma ideia. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa build. E o que vocês acham que poderia ser uma build mais interessante, mais diversificada. Porque talvez vocês podem estar vendo uma build que eu não estou vendo, beleza? Então, olha isso, rapaziada. E quem quiser ganhar uma grana a mais, diariamente, me chama lá no Instagram, marjo.jpk. Eu vou fazer a boa pra vocês. Bora ganhar dinheiro. Rapaziada, final do ano chegando aí, vamos ganhar uma graninha, pô. Da melhor forma. Começar janeiro com dinheiro no bolso. É isso aí. Então, é isso, rapaziada. Um forte abraço. Tamo junto e... Um forte abraço. Um forte abraço.